Fala gente, aqui é o Gui e hoje eu vou ensinar como fazer a sua própria OC para o mundo Torajo Se você não conhece o Torajo é um youtuber de animação e se você não sabe tem muita gente pegando um molde meio que fazendo seu próprio pênis youtuber percipaçando do Torajo Aí eu também fiz alguns, vou aí colocar os dois na tela e agora eu vou ensinar como vocês fazem Para começar, eu vou estar disponibilizando esses dois moldes aí na tela E esses moldes são para você pegar de base do mundo Torajo, né? É para você fazer o seu próprio personagem Agora eu vou aqui no sketchbook, que eu já tinha feito uma OC aqui Então vou aqui, aqui é um novo esboço É, aí, esqueci de falar, o nome do aplicativo é sketchbook, é só você baixar ele Aí, e quando você for começar, vai estar uma tela assim, branca Você vai aqui, importar a imagem e vai colocar um dos moldes lá que eu coloquei aí para vocês É, esse molde é legal E eu vou aqui, ó Pode ser só um molde menino Aí, vocês vão aqui, recomendo vocês pegarem o lápis E é porque aqui, ó, bem simples de usar Só deixa aqui pegar a cor preta Bem simples E aí, vocês vão contornar o boneco O que é contornar? Você é basicamente passar o lápis nessa linha preta para o lápis ficar mais forte Eu vou acelerar essa parte do vídeo, senão vai ficar muito chato O time left se iniciando agora Pronto, aqui, gente, ó Já contornei, contornei bem rápido Não fiz lá Lá não fui muito detalhista, fiz bem rápido Agora, segundo passo Ou terceiro lá, sei lá o número Próximo passo Vocês vão fazer alguns detalhes Tipo, esse molde que eu vou disponibilizar para vocês não tem olhos Então, vocês vão fazer os olhos, olha Tô fazendo muito simples e feio Tá, mas é só um exemplo mesmo Ele ficou torto Fica legal, vai Agora a gente faz aqui o olho E aqui a gente faz o olho virado para cá Faz a boquinha Não, calma, olha A língua tem que ser maior, isso Aí, para pintar a língua Eu vou aqui pegar um vermelho De leve Deixa eu pegar preto de novo Pronto, ó É, aqui é o rosto Aí você pode fazer outros detalhes Agora o cabelo Se você quer fazer o cabelo igual o mundo dourado Aquele cabelo lá Todo estranho Aí você vê com você mesmo Como é que faz? Porque eu acho meio complicado Então, faz o seguinte, ó Eu coloco a cor preta E eu faço isso, ó Um cabelo liso Pronto, ó Já tá uma bela de base, né? Né? Tá bem legal Agora eu Agora a gente vai fazer outros detalhes Como pintar os olhos Colocar a maçã Saiu aqui Ensinar passo a passo pra vocês Tá aí, ó Os olhos Eu vou pegar esse azul Pronto Agora Pra colocar a maçã Eu importei Essa imagem Eu tenho aqui uma imagem da galeria Que é a maçã do Torajo Meu Deus Cadê a maçã, mano? Cadê a maçã, velho? Ué, mano Cadê a maçã? O a Calma aí A maçã Ela tava aqui Esse tempo todo Meu Deus Agora Vamos tentar de novo Vou aqui importar a imagem Aqui tá censurando Porque Não Cadê, mano? Ué, mano A maçã Tá sumindo Ué, cara A maçã Tá sumindo, velho Cê tá louco Eu vou fazer Esse daqui Sem maçã Mas é só um exemplo Vocês colocam a maçã Contornam E pintam, tá? Tá, mas Isso aqui é só um exemplo, tá? Vou colocar uma caminha Toda branca mesmo Vou colocar uma manguinha Na camisa, né? Porque a camisa de manga é da hora Agora vem o processo Mais demorado Sendo que Não é mais difícil Pintar Pra escolher as cores Se você estiver com dificuldade Cê pode vir aqui Olha, ó Já tem as cores Já escolhidas Cê pode pegar o molde Que te agrade E pinta Eu vou pegar esse amarelo Aí eu pinto Tá pronto E agora eu vou aqui Acelerar essa parte do vídeo Senão vai ficar muito demorado Timelapse E aqui, gente Ó Pronto, ó Já fiz aqui uma ocê Base Ficou bem simples Assim Dá pra se dizer Ficou bem legal E agora Cês vão aqui E cês vão em galeria Salvar esboço atual Aí, ó Pronto Salvou Agora Cês vão aqui Baixar esse aplicativo Chamado Background Um geraser Desse aplicativo Aqui Ó O que esse aplicativo faz Ele simplesmente Vai tirar o fundo Quando cê pegar Essa sua imagem Vai tá muito pequenininha Assim Então o que cê faz Cê vai ajustar ela Isso é só a primeira vista Pode Não Pra ajustar Eu recomendo cês fazerem o que Irem aqui na sua galeria Pegar o molde Que vocês fizeram E eu recomendo Cês recortarem o tamanho Aqui na galeria Porque é bem mais fácil Recortar na galeria Que o tamanho Espera aqui um pouco Que daí diminui Que daí fica mais fácil Que aí Você veio fazer Sabe Agora Cê vai aqui Em salvar E pronto Cê vai ter só Essa imagem Agora sim Voltando ao Background Geraser Cê vai aqui Vai em drone E aí Cê vai clicar Nesse botão Ó Au Au Vai ter hora Que o aplicativo Vai bugar E não vai deixar Remover Cem por cento Como a gente queria Mas aí É só Aqui na pinça E contornar As partes Que a gente Quer pintada As partes Que não foram pintadas Vai ser mais Que tem um motor De quadradinho Preto Do lado Sabe Aí ó Essa parte aqui Que é um vão Também tem que Tá transparente Não tá Aqui que eu faço Vou dar zoom Vou aqui em manual E vou Aqui tirar Tirar aqui manualmente Tô aqui tirando o fundo Pronto Assim ficou legal Aí a gente vai salvar E pronto Aí pra colocar ele aqui Em algum fundo Cê vai aqui no Google Pesquisar algum fundo Tipo Vou deixar aqui Pensar Se não Fundo do mundo Fundo do quarto Do mundo Do Douragem Só um exemplo Aqui mesmo Ó Vamos aqui A imagem Vamos ver se a gente Acha Não 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 tem nada É isso Não tem nada Mas a gente A gente pega aqui Um Bugada E vocês vão lá No CapCut Ou qualquer editor De vídeo E cês Colocam lá Aí vem Vídeos Mas Então Gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Falou Fui